A teoria de redes é uma maneira de descrever o mundo em termos de um modelo chamado rede, que nos permite capturar informação sobre as relações entre as coisas. Mas antes de explorarmos mais a fundo essa ideia, vamos pensar sobre o porquê de estarmos interessados nela. Muitas vezes descrevemos o mundo em termos de objetos ou coisas e suas propriedades. Falamos sobre um país em relação a seu PIB, pessoas em termos da sua idade, ou objetos como um carro em termos de suas cores e formas. Esse tipo de análise baseada em componentes funciona bem quando o sistema em que nos interessamos é relativamente isolado. Mas quando aumentamos as interações e a conectividade entre elementos dentro de um sistema, é cada vez mais as conexões que moldam os elementos e definem o sistema como um todo. Portanto, precisamos de um modelo que capture essa informação sobre relações e nos permita raciocinar sobre isso. E é aí que a teoria de redes entra. A teoria de redes começa com uma visão muito simples do mundo, composta de nós, que são coisas ou objetos, como pessoas, cidades, computadores e etc. E a relação entre essas coisas, o que é chamado de conexões, como amizades, parcerias comerciais, cabos e afim. Essa representação abstrata do mundo pode ser usada para modelar uma grande variedade de coisas. Assim, podemos ter redes sociais, redes biológicas ou redes logísticas, compostas por fornecedores e consumidores que interagem. A teoria de redes nos fornece um conjunto de ferramentas para analisar os elementos individuais e as relações dentro dessas redes, além dos tipos de estrutura de rede e as propriedades que essas diferentes estruturas têm. O primeiro conjunto de perguntas que gostaríamos de perguntar sobre uma determinada rede relaciona-se ao seu grau de conectividade, ou seja, o quão conectado é um elemento ou a rede toda. Isso nos dá muitas coisas sobre a rede, como a rapidez com que um novo evento pode se espalhar ou se propagar através do sistema. O grau médio de conectividade, ou conectividade média, nos dará uma resposta rápida a esta pergunta, sendo calculado pegando o número total de conexões e dividindo-o pelo número total de nós dentro da rede. Também precisamos ter em conta o tamanho da rede, ou seja, qual é a distância, em média, de um ponto para outro ponto qualquer. Isso é chamado de comprimento médio de conexão e podemos calculá-lo tomando a média dos comprimentos de conexão entre todos os nós. Já que nas redes é tudo sobre conectividade, muitas vezes atribuímos um valor aos nós com base em seu grau de conectividade. Existem vários métodos para calcular isso, mas um popular é chamado de centralidade de autovetores, que mede tanto quantas conexões um nó possui e o quão conectados estão os nós que se conectam a ele. Os algoritmos de busca da internet usam variantes da medida de centralidade de autovetor para classificar as páginas da rede, calculando tanto o número de links em sua direção, como o grau total de conectividade das páginas que a vinculam. Ganhando assim uma ideia da importância relativa de um site. Em seguida, estamos interessados em falar sobre a estrutura geral de uma rede que será amplamente determinada pela forma como as relações entre os nós foram formadas. Se a relação entre os elementos for gerada aleatoriamente, esperamos uma distribuição relativamente uniforme de conexões na rede. Esse tipo de estrutura ou topologia é chamada de rede distribuída, pois a importância relativa de qualquer nó é distribuída em toda a rede. O segundo tipo de estrutura de rede que podemos obter é chamado de descentralizada ou small world. Ela é caracterizada por clusters locais de conexão, mas também com algumas conexões distantes aleatórias. Um exemplo disso pode ser um grupo de amigos com alguns dos amigos tendo parentes distantes em outras partes do mundo. Ao usar essas conexões locais dentro do grupo e conexões distantes, pesquisadores mostraram que é possível se conectar com pessoas aleatórias e é daí que vem o nome de small world, ou mundo pequeno. Por fim, temos redes mais centralizadas, chamadas de redes scale-free, onde muitos nós se conectam ao mesmo nó, dando-lhe um grau de conectividade que excede em muito a média, deixando muitos outros nós com um nível de conectividade muito baixo. Muitas redes do mundo real são consideradas scale-free, incluindo sistemas sociais, biológicos e tecnológicos, como a internet, onde poucos sites, como a Wikipedia, possuem uma grande quantidade de links para eles, enquanto a grande maioria dos sites tem muitos poucos links. Esses vários tipos de estruturas de rede dão origem a diferentes propriedades. Uma questão-chave que estamos interessados em perguntar aqui é o quão robusto ou frágil é um tipo particular de rede, pois isso não só nos ajudará a entender melhor as redes, mas também é de grande importância para a forma como as criamos e gerenciamos. Por exemplo, pense em um país com muitas cidades pequenas e médias que fornecem à população vários serviços públicos. Se removêssemos uma das cidades, essa medida teria um efeito limitado no sistema geral, porque a rede possui uma estrutura distribuída, sendo robusta para fracassos desse tipo. Em contrapartida, se pensarmos em um país com uma capital dominante, com o resto da rede urbana dependendo dela para os serviços principais, esta rede centralizada pode ser mais eficiente, mas também é o que chamamos de um estado mais crítico, já que se esse nó primário for afetado, haverá um grande efeito sistêmico negativo. À medida que transitamos das sociedades industriais para as sociedades de informação, as redes estão emergindo como um novo paradigma na forma como estruturamos nossos sistemas de organização, tanto sociais quanto tecnológicos. A teoria de redes é uma jovem área e de rápido crescimento que nos fornece um conjunto de ferramentas para projetar e gerenciar esses novos tipos de organização e, em geral, entender o mundo que nos rodeia a partir de uma perspectiva diferente.